E aí, mano? Porra em cima, velho. Sem certeza. Todo mundo já tá gravando assim, né? Tá todo mundo aqui, mano. Mano, eu tô tentando gravar. Pra você, mano... Mano, tá bom. Mano, tá bom. É, o que foi aquilo, velho? Eu não tenho nenhum som. Eu não consegui entender. Deixa eu me explicar. Mano, mano... Galera, basicamente... Lembra aquele negócio preto que a gente falou que viu? Mano, a galera tem coragem. Olha que a minha voz ainda no vídeo, mano. Que eu que falei lá em voz baixa. Eu sou a irmã da Amanda. Sei lá, velho. Como falou, Amanda é minha irmã. Nada a ver, velho. Nossa, eu tô sem voz, velho. Galera, a gente tava entrando na casa. Todo mundo tava entrando na casa. Assim que a gente saiu do carro do Gabriel, veio um bagulho louco atrás da gente, mano. Correu atrás da gente. Correu atrás da gente, a gente entrou, se trancou. Trancou a porta de lá. Porém, a gente ouviu o barulho de porta como se estivesse aqui dentro. Daí, a gente tá trancado aqui. Eu só tô de olho lá em cima também. Porém, aquela porta... Como que a gente vai embora? Eu não mostrei pra galera. Aquela porta lá, galera, tá solta. Um negócio da maçaneta. Então, tipo... Se forçar, tem um jeito de abrir ela. Se forçar, dá pra abrir. Mano... O celular tá pegando nada. Nada. Ainda mais pra sacar aqui. É... Melhor? Pra controlar o nível. Tá horrível. Mano, o que a gente vai fazer? Não tem só aqui mesmo ou aquela, velho? O que a gente vai fazer agora, mano? Não vai dar tempo de a gente sair correndo de novo e... Abrir o portão e sair fora. A gente não sabe onde que tá? Preto. Embaçado, mano. Será que ele tá na disposição lá que eu mexi? Mano... Mano, tá torcendo o seu pé. Tá dando pra caralho, mano. O pior, não deu tempo. Não sei se vocês percebam agora. A gente vai guardar chamando doce, mano. Ó, um bagulho que a gente sempre faz que não deu tempo. Ninguém colocou flash no celular. Olha que merda. Começa por aí, mano. Não vou parar, não. Que isso? Ouviram? Barulho de porta? Ou só eu que ouvi? Não é possível? Não. Você ouviu, Matheus? Não. Eu juro que eu ouvi várias portas. Ah, mano. Eu não escutei não, mano. Mas eu tô... sei lá. Tô bizarro. Demais. Mano... Mano... Ouvi. É porta. É porta. É maçaneta. Foi. Abriu. Tipo... Ah, velho. Mano... Mano... Tá por de boa aqui. Certeza? Sim. Vai fechar. Tá de boa. Caraca, velho. Que merda, velho. Ainda bem que a gente tem luz, mano. Ainda bem. Nossa, nem fala, mano. Corrinho. Galera, queimou meu LED. Por isso que essa parte aqui vocês devem estar se perguntando por quê que tá escuro. Queimou todos meus LEDs. Aqui era o LED que iluminava. Tinha uma luz aqui, mano. A parte até tirou porque queimou. Ah, não. Era essa, velho. Tá queimada. Com medo de estourar na mão o resto, né? Tá preta aí, velho. E uma coisa estranha, galera. Mano, o bagulho é retardado. A gente entrou aqui. Olha isso. Galera. Quebrou o vidro aqui, mano. Nossa. Pegou o seu celular? Foi na hora que ela tacou o bagulho. Não. Pegou o seu celular. Agora que você filmou e pegou o vidro quebrado? Não sei se tá pegando. Mas, galera. Olha aqui, ó. A minha mão. Cuidado aí. A minha mão, né? A minha mão. Ô, não tem. Eu vou pro frente. Olha isso aqui. Não vai. Olha ali, galera. Putz. Tem como desbloquear assim a tela de alguém? Tipo, descer alguma coisinha pra mostrar ali? Só pra dar uma iluminada? Pera aí. Você tá com o seu celular aí, velho? Tô. Só pra galera ver. Galera, foi tipo uma loucura, mano. A gente tava aqui do nada. Olha isso. Pra vocês verem que não é mentira. Ela tacou o negócio. Que que era aquilo? Ela? Ele? Que merda? Eu não tenho a mínima ideia, porque ele não encontrou nada. Você bateria esse celular seu aí? Esse aqui? Esse. Não. A lanterna tá fraca. É... Desse jeito mesmo. É fraquinho. Tá pegando aí? Deixa eu ver como é, galera. Oi? Pegou aí? Pegou. Pô, que que a gente vai fazer, velho? Imbora. Não tem nada aí, não, mano. Mano, mas a gente vai sair... Pode estar ali esperando na frente da porta. Não tem... Cuidado, né, mano? Caraca, velho. Que barulho é aqui de maçanê? Pô. Fiz barulho de maçanê. Que barulho de quando a gente abre a porta da sala. Não essa daqui. É da sala. Lá... Lá pra entrar pela casa. Sim, né. Mano, será que ela não tá esperando a gente ali no corredor, velho? Uma roderinha, né? Enfim, galera. Mano... Foda, velho. Será que ela não tá esperando a gente ali no corredor, não, mano? Não sei, mano. Bizarro, na moral. Caraca, mano. Não tem que focar. Ah, nem se focar. Pode se retirar, calma. Beleza. Desculpa. Que? Vocês viram a luz. Deus te primou. Vamos ver. Mano, eu não sei como é que a árvore foi pra ela ali. Sério. Que isso? Que isso? Ai, caraca! Vai pegar o carro, mano. Você viu pra subir lá, Luiz? Vamos subir o carro, Luiz. Vamos... A Luiz piscou. A Luiz piscou, galera. A Luiz piscou, né? Caraca, eu tô tremendo, velho. Galera, vai vir uma coisa aqui, mano. Você viu a escada indo lá pra cima? Não tem coisa daqui, uma coisa, velho. Mano, eu tô de choca, filha. AAAAAAAA! Ai! Pô, viu o bagulho, velho? Corre, mano! Corre, mano! Corre, corre, corre! Corre, corre! Mano, vai! Calma, calma! Calma, não tô me dando nada! Caraca, galera! Ai! Caraca, eu tô piscando! Que isso, mano? Caraca, eu tô... Mano, bota o flash! Mano, bota o flash! Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! Mano, galera! Mano, bota a pele, ó! Nossa, do pé, ó! Galera, liguei o flash aqui! Caraca, vai vir a minha direção, um negócio preto! Caraca, mano! Hã! Olha o meu pé! Como faz uma?" Kaníli, mano! Mano,犯? Mano,犯? Tem alguma coisa aqui, cara! Tá muito escuro, mano! Tá muito escuro, velho! Eu sou o barulho mesmo, mano. Vamos descer? Calma, calma. Nossa, irmão, deixa só. Você tá conseguindo andar de boi? Claro. Eu vim andar agora. Tá vendo, velho? Mano, abri um buraco no meu joelho. Não tem nada, velho. Não, eu ouvi barulho, velho. Eu juro, parece que você acaba subindo. Não, 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 não desce não. Fica só, pega. Vamos ver. Senta aqui, senta aqui. Que doença? Caramba, velho. Mano, arregaçou. Como você fez isso? Eu caí aqui na madeira que tava no chão. Tem um buraco, mano. Mano, eu consegui, não sei como ligar o flash na hora que tava subindo pra gente chegar. Entendeu? Mano, tem... Olha, tô sem voz, mano. Tô sem voz, velho. Mano, isso foi buzão. Vocês conseguiram ver o bagulho preto? Tava sem rosto, mano. Sei lá, eu vi o bagulho preto, mano. Tava sem rosto, velho. E a luz apagou bem na hora, velho. Você é louco, velho. Sendo que eu tava tentando ligar a luz, pô, eu tava com a mão atrás tentando ligar. Eu tava tempestando a luz. Pra ver porque tava apagando. Mas tava tentando apagar, ela não apagava. Do nada ela apagou sozinha. Isso que eu fiquei em choque. Eu já ia falar pra vocês, mano, eu tô tentando apagar, a luz não tá apagando. Do nada apagou. Que merda, mano. Não quero ir embora, mano. Tá aqui dentro essa porra. Tá aqui dentro, mano. Tá aqui dentro. Eu não vou conseguir correr assim, mano. Meu pé tá doendo muito. Tá doendo demais, ó. Abriu um buraco. Tem um prego ali, alguma coisa. Tem uma espada, meu pé. Mano, agora a luz barulha parou, mano. Mas ele sabe se ela tá lá embaixo ainda. Vamos descer? Quer conhecer? Vai na frente, mano. Tá. Não, não podia ir pra trás, não. Não vou. Eu tô caloço. Eu vou. Cuidado. Cuidado. Vem, vem, vem. Aí vocês vêem. Caramba, eu nunca conheço vocês da mesa, mano. Tira alguma coisa aí. Fica quieto. Tira isso que eu consigo ver. Tá tão escuro na imagem. Fiz barulho da escada, mano. Pera, pera, pera. Vai dar merda isso. Cuidado. Oh, já sei. Vamos pra aquele quarto. Aquele quarto que... O quarto vai estar escuro. Não tem saída pra ficar nenhum. Não tem saída pra ficar nenhum. Aquele quarto. Esse tá aqui, ó. Mano, tô com oito meses. Essa pote vem aqui. Vamos, vamos. 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 Vamos te cair daqui, meu. Calma, calma. É, velho. Tô vendo nada. Tô vendo. Só um blu, velho. Gabriel. Gabriel. Você tava procurando a blusa e sua bolsa tá aqui, ó. Quem? A bolsa da nariz. Isso aí é a blusa. Tá aqui. Você tava procurando. Caraca, mano. Vou ter tinhão colocado aqui. Caraca, mano. Viu um negócio da Lara aí? Caraca aí, mano. Tá aqui, mano. Falou antes, hein. A bolsa tinha perdido pra mim. Cuidado. Agora você tem que tá aqui. Ah, tá aqui. Puta que pariu. 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 Tava fechada essa porta, mano. Tava aberto. Não lembro. Cuidado, cuidado. Tava. Tá. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Só que eu vou tá achando. Mexe isso. Mexe isso. Mexe isso. Beleza, cara. Esse... Esse é o único quarto que a gente tá segurando. Porque, tipo... Não tem saída pra lugar nenhum. Roda. Caraca! Então... Segura a porta. Não tô segurando. Não tô segurando. Tem ninguém embora? Tem ninguém. Acho que eu vou embora. Caraca. Acho que eu vou embora. Nem tentou entrar. Vamos. Vamos, vamos. Vamos.